É isso mesmo, Paulo. O corpo de bombeiros militar de Arcos localizou no último domingo 31 o corpo do homem que desapareceu enquanto pescava no rio Samburá, na área rural de Piuí, na segunda-feira passada. Por causa da correnteza, o corpo foi arrastado até um trecho do rio que fica entre São Roque de Minas e Bambuí. A vítima é um homem de 45 anos. No sábado, dia 30, o corpo foi visto por pescadores que chamaram a polícia militar e os bombeiros. De acordo com os bombeiros, o corpo da vítima foi encontrado preso a uma pedra próxima a um remanso e apresentavam um estado avançado de decomposição. Os militares realizaram a retirada do corpo de dentro do rio até um local de fácil acesso e acionaram a perícia da polícia civil para que os mesmos realizassem os trabalhos de rotina. Nós entramos em contato com a polícia civil de Arcos, que informou que mais detalhes seriam repassados posteriormente. Porém, até este momento nada foi informado. Paulo, volto com você aí no estúdio. Desejo um ótimo dia a todos. Jovem Treba no Mel, para o Jornal da Onda.